A banda carioca All You Need Is Love, Beatles Cover, esteve em Campina Grande para um show concorridíssimo. Considerada uma das melhores covers do mundo, a banda recebeu nossa equipe para um bate-papo. Veja aí. Há três anos, cinco jovens de São Paulo resolvendo prestar um tributo à maior banda de rock de todos os tempos. Surge assim o espetáculo All You Need Is Love. A criação ocorreu com o tempo, com a dedicação, com o amor que a gente sempre teve pelos Beatles. E aquele negócio de eu vim tocando Beatles, faltava colocar esse tributo dos Beatles num patamar bacana. E daí veio a ideia do All You Need Is Love. Vocês já gostavam dos Beatles, já pesquisavam, já ouviam, já estudavam. Como foi incorporar, como é incorporar eles, levar muito da característica deles para o palco? Ah, então, é todo um trabalho de pesquisa, né? Então, assim, a gente tem que se dedicar com instrumentos, com as vozes, com o jeito, características de tocar. Tem os três jeitos, né? No meu caso, que eu faço o Ringo, né? Então, tem todo um jeito dele tocar, bateria, que é um jeito muito particular dele de tocar, né? O César, por exemplo, que é destro, ele tem que tocar como canhoto, né? Então, tem uma série de detalhes, assim, que a gente procura, né, para deixar o show muito fiel, né? Então, tem também a questão de figurino, né? Onde, no caso, os anéis do Ringo, a gente tem as botas que foram feitas pelo Anthony Green, né? Que era o mesmo sapateiro que fazia botas pelos Beatles. Então, tem uma série de detalhes, né? Várias coisas, assim, que deixam o espetáculo mais próximo do original, de como eram os espetáculos dos Beatles mesmo, os shows dos Beatles. Os Beatles emplacaram aí vários sucessos. Fala da escolha do repertório, como foi escolher o repertório para compor o espetáculo. Escolher o repertório dos Beatles é bem complicado, porque você não sabe que música incluir, mas também não sabe qual música tirar, porque eles têm muito sucesso durante toda a carreira. Então, nós procuramos, durante o espetáculo, que a gente mostra de ordem cronológica, desde o início dos ternos da Beatomania até o final da época só em estúdio, a gente procura pegar, mostrar mais os sucessos mesmo, que todo mundo conhece, e de vez em quando a gente mescla com algumas outras músicas um pouco menos conhecidas, né? Mas que um grande fã dos Beatles conhece, então, para mostrar, dar uma ideia mais ou menos de como era todo esse repertório dos Beatles, né? Durante o show vocês apresentam as várias etapas da banda. Tem alguma preferida de vocês? Eu tenho algumas preferidas, não dá para falar que tem uma preferida. E essas algumas preferidas é mais do que a metade, então não dá nem para falar aqui, não dá tempo. Eu gosto mais da última parte dos Beatles, onde todos já estavam maduros, né? Apesar de todo o balanço, toda a energia do início, eu acho que é aquela fase mais madura, mais gostosa de tocar, inclusive. E aí E aí Com o passar do tempo a gente sente que os Beatles É uma banda atemporal, vocês também sentem isso? Sim Por quê? Com certeza A gente vê a influência dos Beatles em várias bandas atuais Você vê por exemplo essa coisa do Britpop É uma influência direta dos Beatles Então é uma coisa sem dúvida nenhuma atemporal mesmo É fácil também ver por exemplo nos nossos shows Crianças que vão aos nossos shows também cantando músicas Então você vê assim que os Beatles não tem idade Desde o mais novo até as pessoas que estiveram na época Então isso parece que vai ficar pra sempre A música deles, quando a primeira vez que a pessoa escuta uma criança por exemplo Ela não remete a um tempo passado Não transmite essa energia de ser uma coisa antiga Só depois que ela começa a conhecer Então por exemplo, tem muitas crianças que vão a primeira vez ao nosso show Sem ter nenhuma referência de Beatles E acontece que inclusive tem algumas crianças que são fãs assíduas Estão sempre escrevendo, mandando, indo nos lugares que fazem show, tirando foto E agora por causa desse trabalho de descobrir os Beatles Isso é que é um negócio mais importante No início da entrevista eu falei que são cinco jovens, mas aqui tem quatro O produtor de vocês também tem um papel fundamental nesse projeto Tem o Anselmo Biratã, ele interpreta o George Martin, que era o produtor dos Beatles Então ele tem um papel importantíssimo, porque a gente traz pro nosso show também uma orquestra Assim como os Beatles usavam em suas gravações E o Anselmo além de ter escrito todos os arranjos com perfeição, os arranjos originais Ele que rege essa orquestra, então é um papel vital Assim como os Beatles também, a gente faz muitas apresentações sem o auxílio de orquestra Foi por causa da apresentação que a gente fez aqui Ou seja, além de ele ser nosso maestro, ele também assume um papel de produção, direção musical E ele executa muito do que tinha de pianos e coisas impossíveis de executar ao vivo Então pessoal, quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho de vocês Tem site, tem Facebook, tem rede social, divulga aí Sim, o site é www.allyouneedslove.art.br Facebook, allyouneedslove, também tem a nossa página E o Twitter é arroba showbeatles Galera, muito obrigado e sucesso na carreira de vocês Valeu Tchau Tchau Tchau